Em uma matéria exibida no programa Ponto a Ponto com Rodrigo Nogueira, que falava sobre as estradas da base, o prefeito Bruno Figueiredo já está dando aí a resposta. Nessa terça-feira, dia 14 de junho, o mesmo apresentou um projeto de construção da ponte que interliga a comunidade da base ao Alto Alegre. O projeto prevê a construção de uma estrutura que garanta uma melhor mobilidade e segurança aos moradores da região. Confira no vídeo com a palavra o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo. Temos aqui os representantes da comunidade da base, estamos aqui com o nosso vice-prefeito Fagin, os outros representantes também aqui da base, nosso subsecretário Rodrigo Nogueira, a que a gente possa dizer que nós estamos agora mandando o projeto da Passagem Molhada, pode ser assim, mas na verdade vai ser uma ponte, que liga o Alto Alegre à base, à comunidade da base. São cinco promessas que eu fiz para a comunidade da base e a gente está no caminho de cumprida das ervas. A primeira, a reforma do colégio, que hoje é um colégio em tempo integral. A segunda, a reforma do posto de saúde, todo reestruturado lá. A terceira, essa é a Passagem Molhada. E as outras duas é a água encanada e também o calçamento das principais ruas da base. Então, os trabalhos estão aí acontecendo, graças a Deus a gente está cumprindo aí as nossas promessas. Tenho que passar uma palavra para o negro representante aqui da comunidade. Bom dia a todos. É muito prazer que estamos aqui, iniciando um sonho antigo da base, Alta Alegre. Quero agradecer primeiramente a Deus, o prefeito, o esforço também das duas comunidades, junto com o Lúcio Nogueira e sua equipe. E estou muito grato a Deus por essa ponte sair agora, para acabar o sofrimento dos nossos quilombolas, atravessando esse rio, um perigo muito grande. Então, muito grato ao prefeito Bruno também, por esse trabalho merecidamente pela nossa comunidade, a nossa comunidade quilombola, da base quilombola do Alta Alegre. Obrigado, prefeito, vice-prefeito, muito obrigado. Estamos juntos. Valeu. Valeu, pessoal. Aqui os trabalhos não param, a gente tem que se esforçar bastante para fazer menos política e mais para Cajude. Esse é o trabalho que o povo quer, que é realmente as coisas acontecendo. E lembrando que aqui é recurso próprio da Prefeitura Municipal de Pacajude, aplicado na comunidade da base, uma ligação com o nosso Alta Alegre do Horizonte. Um abraço a todos.